Para tudo, ninguém se mexe. Preste atenção, meu povo, está chegando. A Corrida do Bop, que evento maravilhoso é esse, hein? Os caveiras, além de trabalharem muito, também trabalham na parte social, viu? Isso que é legal, né? Isso, nós estamos iniciando hoje o primeiro dia de inscrição para a nossa corrida. Já é uma corrida tradicional, está na sua sexta edição. Começamos lá em 2015. Então, é uma corrida que tem atraído um público bastante grande, né? Temos aí a participação de pessoas do Estado, de fora do Estado. As inscrições poderão ser feitas junto ao site da Morro. Quem é corredor já participa aí de outros eventos, sabe onde encontrar aí o link para a inscrição. Então, nós acreditamos que a sexta corrida, que será realizada no dia 20 de fevereiro de 2022, será um evento grandioso e a gente, com muito amor, com muito carinho, está proporcionando aí mais uma atividade de integração, de incentivo ao esporte dentro da nossa capital. É isso, falamos ao vivo com o Tenente Coronel Fabiano, comandante do Bop. Então, corre lá também no perfil do Instagram, Bop MT. Se inscreva e também faça a inscrição que inicia hoje para a corrida do Bop, que é muito importante. Ferraz, com você. Olha, essa corrida vai ser maravilhosa, né Arthur? É aquilo que eu disse ainda há pouco. Algumas pessoas falam assim, caramba, o Bop veste preto? Não, gente, não é só por isso, não. O Bop não é só ostensivo, não. O Bop também realiza eventos maravilhosos. Se preocupa com a sociedade, faz esses eventos. Até mesmo para aproximar você, cidadão de bem da polícia. Isso é muito bacana. E olha, eu estarei presente na corrida. Não sei se eu vou aguentar fazer o percurso todo, viu? Mas pelo menos uns passinhos ali eu vou tentar. E quero também desejar boas-vindas ao Tenente Coronel Fabiano. Ele é o novo comandante do Batalhão de Operações Especiais dos nossos Caveiras do Bop. Substituindo o nosso querido Tenente, aliás, agora Coronel Roque, né? Coronel Roque, que desempenhou um belo trabalho. E eu tenho certeza, viu, Fabiano? Ao senhor, meu Tenente Coronel, que o senhor vai desempenhar um trabalho muito bom à frente desse batalhão de homens tão valorosos, tão corajosos, porque só quem veste uma farda da PM sabe quanto pesa. Algumas pessoas fazem muito juízo de valor, mas não sabem o que a família do policial passa, porque quando o policial sai de casa, ele não sabe se volta para abraçar o filho, para beijar a esposa. Ou quando a policial do sexo feminino sai, ela não sabe se volta para encontrar o marido, os filhos. Pesa muito, gente, usar uma farda. O cara tem que ter amor, tem que ter sangue, o tirocínio policial. E eu admiro muito a polícia militar de todo o Brasil. Admiro as especializadas, em especial ao Batalhão de Operações Especiais, que é o Bop. Caveira, Coronel, conte conosco, porque aqui no nosso programa, vagabundo não tem vez. Aqui a gente joga com a tropa para o que der e vier.